Bom, estamos aqui no campus da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Eu estou ao lado aqui do Dério Garcia Bresciani, ele é técnico em assuntos educacionais e vai trazer mais informações a respeito das vagas complementares. Que vagas complementares são essas, Bresciani? Então, desde a pandemia no ano de 2020, a UNIR adotou por costume fazer um edital complementar para preencher as vagas que não foram preenchidas com o ingresso a partir da nota do Enem. Ou seja, nós tivemos em 2020, nos anos subsequentes, uma invasão muito grande em relação ao número de pessoas que fizeram o Enem. E com isso, a UNIR para viabilizar as pessoas que não fazem o Enem, dar a elas a possibilidade de concorrer a uma vaga para ingresso em algum dos nossos cursos de graduação, tem realizado em cada período letivo um edital complementar com as vagas que não foram preenchidas nas chamadas referentes às notas do Enem. Correto. E quantas vagas são essas? Aqui no campus de Rolim de Moura, da Universidade Federal de Rondônia, nós temos disponíveis 34 vagas para o curso de licenciatura em pedagogia, que são oferecidas para o turno vespertino. Os candidatos interessados também podem entrar no portal de processos seletivos e fazer a leitura do inteiro teor do edital e verificar. Além das vagas disponíveis no campus de Rolim de Moura, nós temos vagas disponíveis nos demais campos da UNIR. Então, o aluno pode verificar as vagas e os cursos que estão oferecendo no edital e pleitear uma vaga em qualquer campus da UNIR, ou seja, ele é um edital de abrangência geral para a Universidade Federal de Rondônia, independente ou para além do campus de Rolim de Moura. Os interessados fazem inscrição online, fazem via o portal da Universidade de Rondônia. Exato. Então, o candidato pode entrar na página principal da UNIR, lá em cima tem os menus e tem lá o menu ingresso, clicando lá ele vai encontrar a informação PS 2022. Clicando em PS 2022, ele tem acesso a todas as informações referentes ao processo seletivo de 2022. Neste caso, agora, essas vagas são referentes ao ingresso do segundo semestre do ano letivo de 2022, que ainda será iniciado no ano de 2023, tendo em vista que nós estamos com um desnível entre o calendário acadêmico e o calendário civil. Então, nós ainda iniciaremos o ano de 2023 com o calendário acadêmico de 2022.2. Correto. Então, essas informações constam todas no site, quem estiver interessado pode fazer inscrição por lá também. Isso. Então, o candidato pode entrar, acessar o edital, juntamente ao edital tem o link lá do portal de processos seletivos, no qual ele vai entrar, se cadastrar, preencher um questionário de perfil socioeconômico e também fazer a inscrição por lá. No ato de inscrição, o critério de seleção estão sendo as notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática, ou, no caso, a nota final dessas duas disciplinas, referentes ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí, nesse caso, o candidato preenche. Nós chamamos a atenção, nesse caso, que o candidato tenha muita atenção ao informar essas notas dos três anos dessas duas disciplinas. Por quê? O próprio edital prevê que, caso o candidato informe alguma nota errada ou digite erradamente, no ato de matrícula, se ele for selecionado, essas notas serão conferidas e, caso não bata com o que ele informou no portal, o candidato é automaticamente eliminado. Então, eu chamo a atenção para que os interessados se atentem ao momento de preenchimento das informações referentes às notas, porque elas serão conferidas, caso ele seja aprovado e convocado para matrícula. E aí, não existe recurso para reaver essa situação, se houver um erro de digitação de notas e ele seja eliminado. Perfeito, então. Obrigado, Dério. Dério Bresciani, ele é técnico em assuntos educacionais, trazendo informações aqui importantes, direto do campus da Uni, aqui de Rolim de Moura, a respeito das vagas complementares. Com imagens de John Fujock e do Félix, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de John Fujock e do Félix, para o jornalismo da SIC-TV.